Teve um dia, o Yatari estava fazendo uma super série Ela fazendo uma máquina, fazendo outra, a gente só trocava de máquina Ela estava terminando a série dela lá, para a gente trocar Eu vi um cara que chegou perto dela, estava esperando Aí na hora que ela terminou O senhor tinha cara de quê? Cara de bunda Aí na hora que ela terminou, eu vi ele começando a fazer movimentos com os braços assim Eu fiquei só picando ele de longe O cara chegou para mim e falou assim Falta muito para você terminar Eu falei, é, falta porque está nós dois Aí ele pegou e falou assim Vai compartilhar a máquina? Nunca vi isso Aí eu fiquei assim Super frágil, né? O que esse cara está falando comigo? Na minha mente, claro, né? Não falei para ele Não é possível que eu vou ter que pular em cima do prato Com as costas, esse cara Danou comigo, sabe? Aí o Ronaldinho estava de lá, bicando Deu um pouquinho, o Mutante Ronaldinho foi vindo e pá Um cantor de gala, assim, tirou a camiseta E aí, que é body bitch Falou assim O que você está falando aí? O cara, o cara era baixinho assim Bora, vamos, vamos, vamos Bora Quando eu vi o Ronaldinho cantando de galo Eu falei, pronto O Ronaldinho vai ganhar um cor desse cara Tem gente que é folgado Academia lotada Usa duas máquinas ao mesmo tempo, sozinho Ou academia lotada O cara quer fazer supino Ele decidiu que hoje ele vai fazer supino Ele fica, ele te esperando Você acabou de começar a série Ele fica lá te esperando 15 minutos Eu sou gente boa com essas coisas É mentira Se falta mais uma série para eu fazer Eu vejo que a pessoa já esperou ali E chega e me pergunta Eu falo, quantas séries você terminar? Eu paro, vou para o próximo E deixa a pessoa fazer Porque você vai fazer aquela série A pessoa ali Vai mais uma série, seu filho de uma mãe Você vai fazer mais uma série Aí você vai e machuca Eu prefiro não fazer aquela última série E ir para o próximo E deixar o cara fazer Do que fazer, né? Não vai aparecer no meu vídeo, não Pode rachar fora daqui Essa última repetição não foi só porque a Angélica estava aqui olhando, né? É, foi Só porque a bunda dela é maior E eu tive que fazer O negócio de academia cheia é foda Porque nós temos que treinar na pressão Toda hora é bem um assim, ó Olhando, tipo assim Velho, termina aí Caralho, que eu quero usar É, foi Eu já pego meu peso Coloca aqui perto do leg presser Só para apressar o caboclo logo Terminar Porque ele fica enrolando Para caramba Eu fico assim Você já terminou aí, velho? Sim, com vontade Eu já fico no pescoço dele Fica fungando o pescoço aí Para ele terminar logo Tipo assim Eu também acho errado A pessoa que sozinha Está usando duas máquinas A pessoa está fazendo o leg presser E o agachamento Você falou Você está usando o leg presser? E ele está no agachamento Ele fala Não, eu estou usando os dois Pô, aí já é sacanagem Mas no nosso caso Ela estava em uma máquina Eu estava em outra A gente só trocava Se eu não conhecesse a Thalita Qual seria a pior coisa da minha vida? É mentira Ela estaria fazendo aquela máquina Eu estaria fazendo a outra E do mesmo jeito Mas agora o cara vinha e encheu o saco Eu falei, ó velho Aqui nós constrói fibra Caralho Usa a máquina então Para de chorar Usa, toma Me gola essa máquina O qual depois eu arrependi Eu pedi desculpa Porque não deve tratar ninguém assim não Poxa Você estava me protegendo, né? Eu estava protegendo a Thalita A merda que deu aí Vamos, vamos, vamos Vai, vai Não vai, vai Não vai, vai Bora Vamos, vamos Uh Mais um, mais um Vamos Vai Sobe 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 Uh Descidada Devagar, né? Devagar Isso Sobe Vamos Isso Fora Não vou descansar em cima não Vamos Desce Vai, desce Fora Vamos, vamos Desce 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 Vai Sobe Desce 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 Sobe Desce Vamos, vamos 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 Sobe Desce 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 Igual aquelas pessoas que pegam todos os dumbbells, sei como é que fala, haltéis. Pega todos os halteros e vai fazer um drop set Faz o drop set ali Faz aqui, coloca o peso, pega o outro Não, a pessoa pega e leva tudo lá Pro canto da academia pra fazer Talita de vez em quando faz isso, mas Faz aqui, coloca o tempo Uma vez nós estávamos fazendo supino Nós acabamos de chegar na máquina O cara chega aqui, falta quantas séries pra vocês Começam agora, chefe Foi mal, rei Aí, beleza O cara ficou em pé, olhando pra nós O tempo todo Você tá falando sério? Ele ficou lá uns 20 minutos, esperando a gente sair da máquina Pra ele poder usar O cara me assistiu o tempo todo, eu fiquei até com medo de fazer a série O que é isso, mutante? É a cabeluda a perna, hein? Quando a gente chega na academia igual hoje Que tava lotado, queria fazer um treino de perna Mas parece que todo mundo também decidiu fazer um treino de perna hoje Esses dias são mais complicados A gente chega pro cara ali no agachamento e fala Ô fulano, falta quantas séries? Três Eu falei, não, três é demais Você só tem mais um e tchau Você tá falando sério? Tô zoando Mas eu pergunto o cara só pra eu ter noção Pra outra pessoa não pegar antes de nós Não pegar a máquina antes da gente Ou quando você fica ali concentrando 30 segundos Os planetas se alinharam Você tá no espírito de monge Você vai fazer aquela série perfeita agora Aí o cara chega Você tem quantas séries? Gente, então é isso por hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo, deixa o like Se você não gostou Deixa o like também Deixa eu falar de novo Porque às vezes a pessoa não entende Não é pra você deixar o dislike É pra você deixar o like O like significa joia Então se você gostou do vídeo, deixa o joia Se você não gostou Deixa o joia também Então vamos ficando por aqui Para ver se eu tô na academia Um beijo, um queijo Fui Um beijo, um beijo